Pedrão e Jerônimo zoando um daqueles vereadores que só aparecem na rua a cada 4 anos, você conhece, né? Inscreva-se, dê seu like e divirta-se! Oi, Jerôme, é aquele vereador! Só parece na seleção mesmo, né vagabundo? Tá cumprimentando todo mundo, espaiando vírus, espaiando sorriso farso, sujando as ruas, tá firme no combinado pra zoar esse filho de uma égua? Tô demais! Então cala a boca que ele tá chegando! Cês me embruiu o estongo! Por mim renova e tira todo mundo! Cês disse que tá lutando pelo povo, pede o povo pra apoiar, ganha uma nota preta, fatura por fora, esse dinheiro vai tudo pras contas no exterior, aí cês desaparece! Depois de 4 anos volta com as mesmas conversas, farso patriota! Ah, qual o seu nome? Falando comigo? Sim, é claro! Pedro! Pedro, você conhece o meu trabalho? Conheço, vereador, mas com todo respeito eu lhe digo que não voto no senhor porque sou de outro grupo doológico! Com todo respeito? Isso é respeito? Ficar gritando calúnia pra mim aí de cima? Eu não falei calúnia nenhuma, é uma calúnia o senhor me falar que eu tô falando calúnia! Me respeite! Calfajeste! Mentiroso! Senhor! Eu não levo dinheiro por fora! Senhor! Eu não tenho conta no exterior! Senhor! Calfajeste! Mentiroso! Tá firmando, né, Jeromo? Olha como esse representante público trata nós, o cidadão Mirde! Quem tá filmando? Meu amigo Jeromo que tá na laje de cima! Que fique registrado que eu estou reagindo aos insultos gratuitos que eu recebi! Que insulto! Eu nem vi o nobre vereador passando, eu tava aqui desabafando sobre a minha conversa com o jogador Neymar quando trabalhei na casa de praia dele depois do vexame na Copa do Mundo, não foi, Jeromo? Foi sim, vereador! Um servente contou pro Neymar que o Pedrão andou falando que a seleção perde porque convoca a gente que não joga no Brasil e não tá nem aí pros brasileiros! E o Neymar veio tirar satisfação, acredita? É, o Pedrão me contou que o Neymar chegou perto dele e perguntou, cê é contra jogador que atua fora, cê é convocado pra seleção por quê? E qual foi minha resposta que eu acabei de falar pra você, quando esse nobre representante da população na casa do povo passava? Cês me embruem o estongo, por mim renova e tira todo mundo, cês diz que luta pelo povo, pede pro povo apoiar, ganha uma nota preta, fatura por fora... É, não é, se por fora é os comerciários. Que mais? Esse dinheiro vai tudo pras contas no exterior, aí cês desaparecem e depois de quatro anos cês voltam com a mesma conversa, farsa patriota! Eu acho que houve um equívoco aqui. Pois eu acho que houve, é um candidato miando, um cidadão trabalhador, vou botar nas redes sociais! Por favor, apaga esse vídeo, eu tô me desculpando. Por 500 reais? 500 reais pelo vídeo. Isso! Tá, tudo bem. Tá aí, tá firmando, né, Jeromo? Além de mal educado, quer calar nós com dinheiro! Seu patrão doou pra minha campanha, eu vou ligar pra ele! Para de filmar, Jeromo, nós faz o seguinte, eu não mostro pra ninguém, o senhor não fala com o chefe, nós guarda a gravação como garantia! Fechado! Filmou, né, Jeromo? Ainda quer fazer conchavo! Por favor, Pedro, vamos! Eu tô zoando, fica tranquilo, ninguém vai ver essa gravação! O senhor é bom, hein? Já pensou em entrar pra política? Não! Pense sobre isso, com licença. Cala a boca, Jeromo! Eu não falei nada! Mas pensou! Jeromo! Fala, Pedrão! Seja sincero, você acha que eu tenho... Sem chance, nem eu voto não ser! É, foi o que eu pensei. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL